Música Para a receita de hoje vocês vão precisar de cenoura e beterraba, de iogurte natural e de creme de leite. Primeiro vocês devem misturar no liquidificador a beterraba, a cenoura e o iogurte natural. E levar para bater por alguns minutos até que dissolva bastante. Depois vocês vão coar toda a misturinha, apertar bastante, vocês podem coar no pano e apertar o pano até ficar dessa forma. Despeja o creme de leite na misturinha. Eu usei aproximadamente meia caixinha de creme de leite, mas se for um pouquinho menos, vocês devem misturar, misturar bem. Que eles vão engrossar mais um pouquinho e vai tomar essa consistência que vocês estão vendo aí. E logo vamos partir para a aplicação. Olá meninas! Bom, hoje eu estou realizando a quarta aplicação de receita caseira nos meus fios. E hoje eu estou utilizando a beterraba com cenoura e iogurte creme de leite. A consistência ficou bem assim. Bem molinha assim. Não é tão mole, é uma consistência cremosa. Eu deixei, como sempre, a partir da frente para passar com vocês. Estou toda, com o cabelo todo roxo. Bem rá. Massa. Bom, como todo mundo sabe, a cenoura é rica em vitamina A. Bastante riquíssima em vitamina A e nutrientes. Que auxilia muito bem o organismo. Então, como tudo que a gente ingere vai para os cabelos, eu creio também que tudo que a gente coloca nos nossos fios, o nosso corpo também absorve. E eu acho que nossos fios precisam de bastante vitamina A. Então, essa misturinha é uma misturinha bastante rica em proteínas também. Porque a beterraba também produz complexos de vitaminas também nos fios. Ajudando bastante na regeneração. Em cabelos opacos, em cabelos sem vida, na nutrição, na manutenção dos fios. O iogurte vocês viram que eu utilizei na última, na primeira aplicação. Eu usei iogurte com mel. O cabelo ficou maravilhoso. Hoje, além do iogurte, eu apresentei essa misturinha creme de leite. Que é um dos meus ingredientes caseiros preferidos da creme de leite. Porque eu já usei várias vezes misturado com minhas máscaras de hidratação. E sempre tive um ótimo resultado nos fios. Eu já usei muito mais do que o leite de coco. Tô terminando aqui minha aplicação. Na frente do cabelo. Olha como... Não sei se dá bem pra vocês verem. Como os fios ficam. Eu coloco bem. Bastante. Não sei se vocês percebem como é que fica o cabelo. Fica assim, bem rush. Bom. Essa é uma hidratação. Eu vou sentir... Que você sente... Quando você hidrata o cabelo, você sente seu cabelo mais leve. Bom, tô sentindo meu cabelo mais leve. Com essa máscara. Não sei como é que vai ficar o resultado. O cabelo foi tirar. Mas o cabelo tá bem levinho. E se não, o cabelo tá sendo hidratado. Tá repondo água. A hidratação serve pra repor água nos fios. Ou seja, é feita com frutas. Com verduras. Com glicerina. Coisas hidratantes. Como eu tô usando reciclaseiras. Eu optei pela beterraba e pela cenoura. Gente, a beterraba não monche o ciso não, viu? Se vocês tiverem essa dúvida. Pelo menos meus não monche. Eu boto a toquinha plástica. Um plástico. Geralmente eu uso. Vou colocar minha toquinha. Vou deixar essa misturinha agindo uns fios por 30 minutos. Logo após eu vou enxaguar. Hoje eu vou tá enxagando meu cabelo com chá verde. Não sei se dá pra vocês verem. Eu fiz uma mistura de chá. De chá verde com chá de bugre. Pra enxaguar o cabelo. Aqui é o chá concentrado ainda. Tem um pouquinho mais de 200ml, talvez. Eu só vou fazer acrescentar um pouco mais de água. Porque eu vou enxaguar. Vai ser minha última... Meu último enxague vai ser com essa mistura. Ou seja, eu não vou tirar depois com água. Eu vou botar mais água aqui. Vou enxaguar os cabelos. E aí eu volto pra mostrar o resultado a vocês. Meninas. Vou mostrar o resultado a vocês do cabelo. Olha. Acho que dá melhor pra ver assim. Porque eu tô segurando a câmera. O cabelo tá super hidratado. Super, super. Gente, o cabelo ele não fica... Roxo da beterraba. Eu acho até que matiza um pouco as minhas luzes. Porque tem pigmentos roxos, né? É que o resultado... Amei. Cheirinho de chá verde. Porque eu finalizei com chá. Mas um levezinho de iogurte, assim. Bom, espero que vocês gostem. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.